E após uma derrota amarga contra o Real Madrid no El Clássico, o garoto goleirão e já experiente Gabigarra começa a ser ameaçado no Barcelona. A torcida não tá nada, nada satisfeito com esse início. O cara veio aí chegando, né, com uma grande promessa ali, o paredão do Barcelona. Mas até agora, pra ser sincero, a gente tá longe disso. E no episódio de hoje, temos que melhorar essa situação, porque é decisão na Liga dos Campeões. E caso a gente caia, mano, a pressão vai ser gigante pro Garra ser demitido ou virar banco aqui no Barcelona. Estamos aí até fora da Champions League no momento, quinta posição na La Liga. E na Champions League, estamos na terceira posição fora aí da vaga de oitavas de final e tá muito distante. Porque o Lille, a nossa frente, tem quatro de saldo positivo. A gente tá com três negativos e três pontos. Temos que, de diferença, né, temos que vencer o Genk pra chegar a sete. E mesmo se o Lille perder do Arsenal, a gente ainda não chega à segunda posição. Vamos pra última rodada no Tudo ou Nada. Então são dois jogos, duas vitórias obrigatórias, se a gente não quiser ser eliminado na fase de grupos. E uma notícia maneira é que a gente fez uma cirurgia no pé do Mbappé e a gente conseguiu colocar um pé nele, né. Já que ele tá sem pé aqui na série desde então. Vamos ver se vai funcionar a cirurgia lá e se ele vai acertar. Agora, tendo o pé, começar a fazer gol aí com o Barcelona. Chega de voadora no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, os meus outros canais aqui no YouTube. Um é de futebol mobile, o Geração Gamer 3 é de FIFA. Todos os links estão aí na descrição. O Barcelona tá procurando as jogadas, ó. E a cirurgia no Mbappé deu muito certo mesmo, ó. Se liga, ele tá de chuteira ali, camisa 29, tá esperando essa bola. E tem a cobrança do escanteio, o Dembélé mandou pelo chão, né. Cruzamento muito mal feito, cara. Mas olha o De Jong, recuperou, tocou pro meio da área, hein. Mbappé agora com o pé, com o pé ele faz gol sim, moleque. Era o que faltava, era só colocar o pé no Mbappé que ele voltaria a marcar. E meteu um chutaço ali quase de fora da área pra fazer 1x0 pro Barcelona. É o resultado que a gente precisa, né. Vitória e de preferência fazer um saldo também. E o Genk tem bola na área, que isso? Eu pulei ali, mano, por pular, né. A bola ia vir pra gente, mas o zagueiro tirou antes. E aí, segundo tempo, já vamos pro ataque aí com 10 minutos de partida. Ih, caraca, olha o pé do Mbappé funcionando de novo pra desarmar. E na sobra o Dembélé faz o segundo. Tá dando tudo certo com esse pezão novo, hein. Olha aí, ele foi na disputa pra mostrar que, mano, foi bem costurado, né. O pé dele não soltou ali nessa dividida e a bola sobrou pro Dembélé meter 2x0. Tem mais jogada, hein. Olha aí, Dembélé dominando, tá bem na partida o Dembélé. Jogada ali pela beirada, cruzamento, parece o Gabi pro Mbappé. E aí, agora não utilizando o pé, mas sim a cabeça. 3x0. Esse placar, cara, a gente deixou de ser negativo no saldo. Estamos neutro aí, dependendo se o Arsenal golear o Lille. Aí sim a gente ainda pode sonhar pra entrar no G2, velho. Não dá pra pensar em outra coisa. E olha só quem tá no Barcelona. O Keno. O Keno vai entrar em campo. Tá acabando a partida. O Barcelona pode terminar com saldo negativo, aliás, positivo, se fizer esse gol. É por isso que a gente já vai pro ataque, já estourou o tempo mesmo. E olha, o que a Arra tá pedindo. Bola veio na medida, hein. Vamos encarar. Tenta o drible. Ah, caí. Segurei o cara, mano. Não deixei ele desarmar. Mas fim de papo. 3x0. E olha só, o Genk é o primeiro eliminado do nosso grupo, né. E o Mbappé foi o melhor da partida. Rapaziada, o Arsenal meteu 2x0 no Lille. O jogo era na França. E olha só, a gente conseguiu passar, não pelo saldo de gols, mas pelo critério de jogo direto, né. Com o Lille no confronto direto, a gente se deu melhor. É por isso que estamos na segunda posição. Jogo contra o Tenerife na 13ª rodada da La Liga. A gente vence por 4x2 e voltamos ao G4 pra próxima Champions. E olha só o que aconteceu, Donnarumma, o prêmio The Best, o melhor do mundo. É a primeira vez na série que o goleiro conquistou aqui, moleque. E olha só, não foi só o primeiro, o segundo lugar também ficou com o goleiro Courtois. O que nos deixa muito felizes, cara. E promissor, assim, a gente lutar pra ganhar esse título de melhor jogador do mundo, mesmo sendo goleiro. Aí agora eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz de verdade. O Mbappé foi o terceiro ali, mas quem sabe na próxima a gente já chega no G3. Estamos evoluindo bastante o nosso overall. Só precisamos conquistar títulos como a Champions League, por exemplo. E batemos aí o Sassuna por 1x0 na 14ª rodada. Partida contra o Granada, 1x0 fora de casa. E estamos subindo. Não pense que é só a Champions League. E olha só, agora temos a decisão contra o Arsenal, depois de um jogo da La Liga. Mas na sequência temos a estreia no Mundial de Clubes. E o brasileiro que tá aí é o time do Grêmio. A gente pega o New York Red Bulls e o Grêmio ao ali. Bora que bora. Fecha a cara, mano. Agora cara de bravo, ó. Se liga. Nervoso, ciente que se perder, a casa caiu. A gente tá fora da Champions. O clima vai ficar pesado. A imprensa vai pegar no nosso pé. A torcida já tá pegando no nosso pé. Então, véi, no Emirates Stadium contra o Arsenal é vida ou morte pra esse time. Principalmente pra esse paredão aí da tela. Arsenal já começa tendo um escanteio aí. O Saka vem na cobrança. Essa bola muito aberta. Gabriel Martinelli disputou ali. Sobrou pro Zitchenko. O crâniano tá bela. E a jogada flui. Olha o Oldegarde tocando pro Saka. Espalma! Espalma! Alma! Alma! Esse paredão tá focado. Vamos mostrar pra torcida, véi, que a gente chegou no Barcelona por ter méritos na nossa história, né? Já pegamos muito em vários times do mundo afora. E queremos permanecer aqui no Barça pra mostrar o nosso valor. E quem sabe tá no G3 do The Best do ano que vem. Vamos que vamos, cara. Grande defesa. Aí vem o Saka na cobrança. Fica ligado, Gabigarra. Bola viaja no alto. A defesa corta. Zitchenko novamente tocando aí pro norueguês Odegaard. Tabelou com o Chamberlain. Gabriel Martinelli. Zitchenko novamente. Fecha aí, Barça. O time tá meio ansioso e o Arsenal tá pressionando. Gabriel tocou pro Saka. Que isso? É a segunda bola que deixa o Saka finalizar, véi. Uma o Garra pegou. E essa passou à direita do nosso gol. Mais Gunners. Bola com Gabriel Martinelli. Dali ele olha, já mete o biquinho nela. O Saka disputa. A bola vai sobrando. É pro Arsenal. Odegaard pegando a sobra, cara. A gente não respira no jogo até agora. O Arsenal não sai da nossa defesa. Vem mais uma bola aérea. Tira novamente agora o Claudinho. Voltou com o Chamberlain. Dele pro Zitchenko. Cavou na área. Gabriel Jesus pra fora. Respira, rapaziada. Respira. É uma bola muito perigosa, ó. Dá pra ser batida direto. O Odegaard pega muito bem nela. Eu falei, cara. Ah, mano. Pelo amor de Deus, véi. Bola lá na bochecha da rede. Mas a gente demorou a soltar, né, cara? A verdade é essa. Demoramos um pouquinho ali, ó. O time na batida. Vamos ver se a curva foi muito grande. Ah, foi muita curva, né? Que isso. Vai, Gabriel Jesus. Na cara do gol. 2x0 pro Arsenal. Aí ficou sozinho, né, véi. Eu ainda dei um passo pro outro lado. Ele ameaçou chutar pra lá. A gente tentou voltar, mas aí pegou no contrapé, ó. De falar, mano. Tava tudo bem. A gente começou na moral. Mas aí agora abriu a porteira. Caraca, mano. Viramos cobradores de falta realmente, hein. Olha só a bola que a gente tem aqui no Barcelona. Não é das melhores pra chutar direto no gol. Mas vamos carimbar. Vamos meter a pregada nela. Vem bomba. Ah, que isso? Que isso, mané? Bota replay. Bota replay que essa bola tirou tinta. Mas tirou muita tinta. A trave tocou na rede. Bateu na rede. A gente bateu uma falta e ela explode na rede. Mas não entra. Olha, olha só, cara. Olha só onde ela foi, mano. Resbalou de leve ali. Parece um travessão. Bateu na rede. Pelo lado de fora. E foi pra tiro de meta. Pensa a Deus nessa jogada maluco do céu. Olha só a bola cruzada ali do Gabriel. Mandou de três dedos. A gente para. É, não sei se tocou. Acho que a gente nem chegou a tocar. Ou se pegou foi de raspão, ó. Mas se liga, cara. Bola explodiu no travessão. E nem pegamos realmente. Mas o time tá comemorando. Um milagre acontece, cara. Acertamos uma bola de volta na rede. Mas na rede, pelo lado de fora. Vou colocar talvez aí na tub. Galera vai falar que é clickbait. Mas pegou na rede. Só que do lado de fora, cara. Vale a pena. E olha a comemoração. Porque, cara, a gente conseguiu passar para as oitavas com apenas sete pontos. O Lili deve ter sido atropelado. Ou no mínimo perdeu por um a zero do Genk. Já que qualquer empate não adiantaria pra gente. E olha só. Genk 2 a 0 pra cima do Lili. Passamos no critério de confronto direto. Tu tá maluco, mano? Estamos nas oitavas. Passaram o Bayern, o Manchester United. Passaram o Red Bull Leipzig, o Milan. No grupo B, o City e o PSG. No C, o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Basel e Galatasaray no grupo D. No E, Inter e Dinamo de Moscou. E no grupo F, o Olympique de Marsella e o Fenerbahçe da Turquia. E batemos o Almeria por um a zero na décima sexta rodada aí da La Liga. E agora, bora que bora. Sete pontos do Real Madrid. Vamos fazer a estreia no Mundial de Clubes contra o RB York, né? O New York Red Bulls. Caraca, velho. É um time americano, mas que eu vou te falar, não é time bobo não. Tem vários jogadores aí com o overall bem alto. E o Barcelona não tá nas fases melhores. Se der mole, a gente perde esse Mundial e não chegamos na decisão. Do outro lado, tem Grêmio versus Al-Ali. Mas aí tem bola, início de jogo. Já vai o Dembélé buscando. O Arsenal, aliás, o Barça com o De Jong. Dembélé de novo. Que isso, moleque! Foi quase o chute do Gabigarra que bateu na rede. Mas pelo lado de fora, na cobrança de falta. O Dembélé soltou uma pedrada. E acertou o cantinho. Começamos na frente. E, mano, muito ruim pro New York, né? Provavelmente os caras iam ficar retrancados. Tomaram gol logo de cara. Aí o Pedro Paraguai. Ele toca. Caia pro Estrela. Bateu de longe. Gabigarra. Segura firme. Ele agarra. Não dá rebote. Aí o Defu. Olha o Pedro Paraguai. Tocou na área. Bate e rebate. Na zaga eu não vi nada, né? O Camisa 15 ficou na nossa frente. Mais uma jogada. Mais uma batida. Que resbala na defesa. E o Garra. Ele agarra e sai jogando. New York novamente vem aí pro ataque. Já chegando próximo da metade do segundo tempo. Eles estão pressionando. Eles estão chegando. Eu falei que tem qualidade. Spalma, Gabigarra. É escanteio pro New York. E que defesa, mano. Pra nossa moral melhorar aqui no Barça. Pelo amor de Deus. De mão trocada. Olha aí a mão esquerda dele. Mandando a bola pra escanteio. Só dá o time americano, hein? Pedro Paraguai meteu na área. Olha só. Pra agarrar de novo. Spalma o paredão. Nossa, a melhor partida com a camisa do Barcelona com certeza. Tem mais uma jogada. Os caras não param de pressionar, moleque. E agora pra dar um respiro. Quem sabe meteu o segundo gol. Vamos lá. Olha o Barça. Claudinho dominando. Tabelo com Dembélé. Cruzou na grande área. Bola por cima. Tem mais um lançamento. Olha só. Elias Manuel. Ex-Gremio. Tocou. Vem batida. Defendeu. Olha o rebote. Vai de novo na trave. Impressionante. Impressionante. Espetacular. Esse final de jogo. Mas tem mais New York. Olha a tabelinha. O chute. Vem. Encaixa ela. Gabigarra. Grande. Estrondosa. Espetacular. A atuação do nosso paredão. A gente segura o New York. E vamos à final do Mundial de Clubes. Caraca, mano. Sem palavras para a nossa atuação nesse jogo. E é claro. Tinha que ser, né? Não poderia ser diferente. MVP com o incrível 7,5. Ah, velho. A gente está brigando para estar aí no G3 do ano que vem. Dos melhores do mundo. E o Grêmio atropelou ao Ali. Final do Mundial Barcelona versus Grêmio. E já é logo de cara essa grande decisão. Mas vou te falar, velho. Depois da atuação que a gente teve aí nas semifinais. Vamos dar uma descansada, né? Deixar essa final aí com o time de Luisito Soares. Para o próximo episódio. Tamo juntas, rapaziada. Deixa o like aí se não deu. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem ligados nos canais. Geração Gamer 1, 2 e 3. Tamo junto. E até a próxima.